Você terminou com ele, tá chorando Que é água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Eu sei você quer desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu De Alvário Ramos Alguém